O padre Fábio de Mera é um dos religiosos mais queridos do Brasil e ele deu uma entrevista, gente, que está dando o que falar em que ele fala a respeito das famosas nudes que ele tem recebido não só pela internet, mas também presencialmente antes da gente mostrar um trechinho dessa entrevista eu sempre lembro, prazer, eu sou Fernando Borges você está conectado no TV News Noir não está inscrito ainda aqui no nosso canal? basta clicar no nosso famoso botãozão o botãozão vermelho de inscreva-se e claro, ativa aí as nossas notificações no sininho e dê sempre o seu joinha positiva o nosso vídeo aqui no YouTube e o padre Fábio de Mera, ele deu uma entrevista em que ele falou a respeito do recebimento de nudes pelas redes sociais e também através do modo presencial nessa conversa, ele chega a dizer que recebeu olhem só, um envelope, gente, um envelope de uma mulher que parecia mais uma santa mas ao abrir o envelope, ele encontrou fotos comprometedoras essa entrevista está dando o que falar a gente vai assistir um trechinho, como a gente sempre faz e depois eu volto pra comentar vamos ver o que o padre disse 18 milhões de seguidores já recebeu nudes? já já recebi é a frustração da pessoa, né? dela ou minha? dependendo do nude, a frustração é minha não, na verdade as redes sociais estão aí e permitem acesso eu, por exemplo, hoje eu tenho no início eu não sabia que qualquer pessoa pode lhe enviar por isso que eu saí do Facebook era muito invasivo aquilo que as pessoas mandavam pra mim então quando eu percebi que existia um desrespeito natural nessa liberdade eu parei de ver o que me mandavam de pessoas estranhas então hoje, por exemplo, no Instagram eu só abro direct de pessoas que eu conheço porque antes tinha coisas horríveis, né? você abre e de repente se depara com uma com uma cena grotesca daquela não, você não faz ideia do que eu já recebi pessoalmente pessoas com carinhas de santinhas me entregam um envelope, né? toda piedosa quando eu chego em casa eu abro aquele envelope os meus assessores sabem fotos coisas assim que você não acredita álbuns inteiros books books não sei o que a pessoa quer com aquilo, né? de qualquer forma é no mínimo estranho, né? você entregar para um padre um conteúdo desse como se tivesse uma esperança de que ali possa haver uma fragilidade um interesse, né? não sei tá aí a entrevista do padre Fábio de Mell em que ele fala sobre esse recebimento de fotos comprometedoras e você que assiste ao TV News o que você achou dos comentários do padre Fábio? vá lá nos nossos comentários também e dá lá o seu pitaco a sua opinião enquanto você é positivo no nosso vídeo dê o seu joinha a noite que você está dada eu fui Fernando Borges eu sou Fernando Borges te encontro na próxima conexão do TV News no ar até lá tchau, tchau tchau